Olá pessoal, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, bem especial, que vai ser sobre comprinhas Então antes de começar o vídeo, não esqueçam de clicar em gostei, de comentar aqui embaixo E de me seguir nas redes sociais, que vão estar aqui na descrição do vídeo, então não esqueçam de olhar lá, entendeu? Beleza? Então gente, o vídeo é sobre comprinhas de maquiagem, comprinhas de unha, comprinhas de cabelo A gente sabe que nessa crise, né? Ninguém tem dinheiro, então, I don't have money E eu preciso passar um reboco nessa cara, né minha gente? Então, se eu não tenho dinheiro, eu preciso de um reboco na cara Então a gente vai para as comprinhas baratas, né? Então bora lá, a gente vai começar com uns produtinhos de boca Então vai ser esses batons que eu comprei, que tipo, gente, valiam super a pena Porque a gente não precisa ficar comprando marca-cara, sabe? Uma MAC, uma Cris Berenice Para poder estar com uma boca bonita, entendeu? E como está na moda, tipo assim, batomate, eu super amo batomate Esse que eu estou usando, eu comprei, tipo, ele foi baratinho, ele fica muito lindo e fica muito bonito Então eu vou pegar esse batom e vou mostrar para vocês Eu comprei esses três aqui Deixa eu mostrar para o outro Tá vendo? Ele tem na cor vermelha, essa cor mais vinho, gente, que é a que eu estou usando E no pink A marca dele, ó, é essa aqui Custou 13 reais Mas tem loja, gente, que esse batom custa 7 reais Tipo, a pigmentação dele é muito, muito boa Ele fica bem macho na boca, entendeu? Então, tipo, muito bom Eu recomendo, sabe? Porque 7 reais, gente? Eu paguei 13 no caso, né? Mas, tipo, é muito bom As cores são muito bonitas, então tá ok Outro batom na mesma marca Só que líquido, gente É o pink É, né? O pink aqui eu comprei e tal Eu comprei nessa cor e nessa aqui também O líquido, ele custou 15 reais Mas já bem lógico, custando 10 reais Então, gente, fica muito, muito lindo na boca Fica, tipo, ai, eu quero, eu quero todos para mim E só tinha essas duas cores e eu quase morri quando ia Entendeu? E é muito lindo Gente, um outro batom Que vale super a pena também é o da Avon O ultramatte Aquele que saiu agora, né? Que tá super na moda Que, gente, fica a coisa mais linda Aquele batomate na boca O meu é o Orquídea Gente, olha a cor desse batom Muito, mas muito, muito, muito lindo Fica magnífico na boca Comprei esse aqui de alta duração também Da Avon A cor dele é a Malva Tá vendo? Gente, ele fica muito bom na boca, sabe? Fica uma cor linda, maravilhosa Esse aqui não é mate Mas, tipo, você não fica Aquele glow, assim, na boca, tal E comprei, gente Uma manteiga de cacau Pra hidratar os lábios, né? Essa aqui custou 3 reais Agora, minha gente Passando para a área dos olhos Tá na moda, né? Aquelas paletas nudes E eu não podia deixar de comprar Porque, tipo, eu super amo As paletas nudes Então Eu comprei essa aqui Gente, essa paleta aqui é maravilhosa O bom dela é que Tem desde as cores claras Às escuras Então, tipo, você pode iluminar O cantinho externo do olho Tu pode fazer o conco Tu pode fazer uma maquiagem toda Com essa paleta aqui E ela custou, sei lá, uns 20 reais E ela é muito, mas muito, 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 muito boa mesmo Gostei demais Recomendo Comprei essa aqui da Jasmine Ela custou 35 reais Ela é 3D Ainda não usei Tá fechadinha Comprei esse rimo Incolor da Macrylan Ele vem com um espelhinho aqui, gente Muito, muito lindo Eu comprei porque, tipo Quando eu fiz a sobrancelha E eu vou corrigir Eu gosto de passar o rimo Incolor aqui na sobrancelha Pra deixar os espeluzinhos Tudo no lugar, entendeu? Puxou baratinho E ele é muito, muito bom Comprei esse rimo aqui Da Jasmine Só que, gente, eu não compro Por favor Esse rimo é uma merda Ele é muito, mas muito molhado Eu não sei se é porque ele é novo Que ele tá tão ruim Ou se é porque ele é ruim mesmo Entendeu? Tipo Eu passei ele lá Bonitinho Foi lá Fechei o olho Tudo sujo aqui de preto, gente Esse rimo transfere muito Muito, muito Até secar Demora um século Então Eu não comprei ele de novo E eu também não recomendo ele de novo Né? Eu comprei esse Prime Esse Prime, gente Ele foi um pouquinho caro Um pouquinho, gente Muito caro Custou R$35 Mas em outras lojas Ele custa bem mais barato Mas nessa aqui eu paguei Custou R$35, gente R$35 nesse Prime Mas ele é muito bom Ele eu gostei muito Então Se você quiser comprar Tá aí a dica de um Primer Que eu gostei Tá Agora, gente Indo pra quem disse Berenice Que tipo assim, gente Eu sou apaixonada com esse Berenice Eu super amo Aqui, gente Muito Muito lindo Quem me conhece Sabe que eu usava A base da MAC O pó da MAC Corretivo Tudo da MAC Gente, eu usava tudo da MAC Só que acontece o seguinte Porque Por isso aqui Eu compro a maquiagem No verão Tem um lá no verão Pra puxar Pra comprar A mulher passa Reboca na minha cara É uma cor No inverno É totalmente outra cor Gente Só que tipo Eu não tô pegando Correção nunca Entendeu Então eu tinha que Precisava de uma base Assim, né Pra minha cor Então eu tive que comprar outra E eu comprei Básico de tipo Tudo da Quindice Berenice E tipo O custo-benefício É muito bom Não é caro Mas também É uma ótima qualidade Então eu vou mostrar Pra vocês Deixa eu ver Aqui, gente Essa base Da Quindice Berenice Ela é de alta cobertura Ela custou 60 reais Ai, 60 reais Numa base Gente É, 60 reais Numa base Ela tem 30ml Não é muito grande Mas tipo assim Ela é muito boa Agora em questão De cobertura Gente Eu tô usando ela aqui Pra vocês verem Que eu queria usar Sabe Pra vocês verem A cobertura dela É uma cobertura Ok É uma cobertura Mais tipo Dia a dia Sabe Não é nada pesado Ela é uma cobertura Pesada É uma cobertura Que tipo assim Cobre bem Mas é mais Que o dia a dia E fica bem bonita A pele Dá pra vocês verem Num vídeo, né Também, gente Eu comprei Dois corretivos Da Quindice Berenice Que eu comprei O mais claro Pra fazer Pra fazer a iluminação Dá pra vocês verem Que tem, né Os pontinhos Mais claros Tava fazendo Com esse corretivo E eu comprei O corretivo Da minha cor Pra corrigir As imperfeições E uma coisa Que eu achei Do corretivo É que ele parece Ser um pouco Aguadinho Gente Eu passava ele aqui E sei lá Ele não tinha Uma textura Assim muito firme Ele é até bom Pra passar Mas a qualidade Ele assim Não sei Não sei entender Eu não entendo Muito bem Mas eu gostei Cobriu bastante Cobriu Dá pra vocês verem Também cobertinho Mas parece que Ele é um pouco Aguado Eu não sei Não é que nem O da marca Que eu usava Que era bastão Que eu passava E ele era mais denso O pó É esse aqui O pó, gente Eu gostei do pó Mas tá vendo Ele esfarela muito Ele esfarela demais Esse pó Então Sei lá Mas eu gostei E ele Cabe super não Então, gente Ah, não falei o preço, né? R$27 R$30 Então, tipo Com R$150 Você consegue comprar Base Corretivo Pó E fazer sua make Linda, bonita Arrasando, né, gente? Vale super a pena Eu gostei muito E não acabou o vídeo ainda Vamos agora Por unha Pra as unhas, gente Olha, eu tô usando Essa unha maravilhosa Muito linda, né? Esse preto Se vocês puderem ver O meu pezinho Azulzinho Ignorem Também foi dessa Comprinha que eu fiz Bora começar Pelo esmalte Da Javon Antone Olha essas cores Minha gente Rosa Azul Vermelho Laranja Paguei R$12 Nesse esmalte Mas ficou muito lindo Esse azulzinho aqui É o que eu estou no pé E, gente A cobertura dele É muito boa Você passou duas vezes Tá, tipo Ok Tá Cobre bonitinho E tá lindo Gente, tô apaixonada Vou remover o meu pé de novo pra vocês Olha meu pé Olha meu pé Não, não dá pra remover o meu pé Não, mas tudo bem A pessoa faz 10 anos de balé Mas não consegue levantar a perna Mais Dá uma coisa dessa Mas não tem alguma coisa dessa Brasil Ai, custou na unha, gente Essa aqui Maravilhosa É da farmácia Que eu comprei na farmácia Meu Deus Meu Deus Quero Precisa E custou Apenas R$3 Apenas R$3 E é maravilhoso Comprei o da Colorama Esse larejinho Que eu já tinha Eu super amo ele E comprei Esse azulzinho aqui também Da Ludurana Lindo Gente Comprei agora Pôs olhos Bora lá Pôs olhos Eu já fui pros olhos Gente, eu não lembro Mas já fui Já fui pros olhos Sim Só que eu acho que eu não mostrei Esse lápis Ele é preto E o outro lado marrom E eu não lembro o preço dele Não lembro Então, gente Agora bora pra cabelo, né Porque Cabelo cachado Precisa de uma hidratação As coisas especiais Só que não A cara da pessoa Então, gente Pro cabelo Eu comprei esse aqui Esse modificador Ele custou R$20,00, gente Só que O cheiro dele assim Não é muito gostoso Não sabe? Eu fui comprar Uma farmácia Um bonito Grande, né Ali Hidratação E brilho E tal Manteiga de carité R$20,00 Vou levar Cheguei em casa Fui pegar o negócio Passar no cabelo Sentiu o cheiro Quase me partei Quase me partei Porque o cheiro é muito forte Então, tipo Mas ainda vou usar, né Porque eu vou jogar esse aqui fora Que o dinheiro não foi feito Pra jogar no lixo Verão? O outro que eu comprei Ai, caiu Foi esse daqui Isso aqui, gente É um spray de brilho Tá vendo? Muito bom esse spray Eu não usei ainda Mas deve dar brilho no meu cabelo E custa o olho da cara Então eu tenho que usar Custou R$50,00, gente Mas, tipo Pô, R$50,00 Deve valer muito a pena, né Um spray de brilho Porque quem sabe As pessoas que tem cabelo cachado Sabe? Meu cachado geralmente Fica um pouco ressecado Então Quando é bom passar, tá? Tá vendo? Eu não passei Mas, tipo Tá com brilhozinho Mas se eu precisar Vou ter, entendeu? Então, meus amores O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar No gostei aqui embaixo Entendeu? E ignora essa minha voz, gente Ignora essa minha voz Que tá uma merda Entendeu? Mas me sigam Nas redes sociais Um beijo para todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau